Olá, Nick Maroni. O comando do 3º Batalhão aqui da cidade de Arapiraca deflagrou uma operação desde as primeiras horas de ontem, segunda-feira, rapaz. A operação controle, tanto nas entradas da cidade como também nos locais onde há um maior índice de criminalidade aqui na região agrécia do estado de Alagoas. Estamos aqui com o capitão Luciano Filizardo, que está respondendo pelo 3º Batalhão, já que o comandante Bolivar se encontra em viagem. Comandante, uma operação que, sem sobra de dúvidas, traz mais sossego para a comunidade arapiraquense e vocês estão com essas ações também nesta terça-feira aqui na cidade. Exatamente. O nosso objetivo é proporcionar à população essa sensação de segurança e, para isso, estamos usando as estatísticas para saturarmos as áreas que estão apresentando um índice mais elevado de criminalidade. Só para se ter uma noção, ontem nós já conseguimos recuperar três veículos roubados. Só ontem. Quer dizer, então, que além dessas ações que acontecem diariamente da Força-Tarefa com o emprego desta operação, busca justamente inibir os assaltos, os roubos a motocicletas e, principalmente, aquele indivíduo que insiste em andar armado sem ser polícia? Isso mesmo. A gente está buscando, atrás desse pessoal, correr atrás deles e tentar e conseguir também a captura desses cidadãos em conflito com a lei. Nós temos uma lista também, inclusive com fotos de todos esses bandidos, por assim dizer, e aqueles que forem pegos, a gente já tem a foto deles, fica bem mais fácil a gente conseguir capturá-los e trazer essa sensação de segurança para a população. Os locais, eles são os que, estatisticamente, vão apresentando os índices que mais tem roubo ou homicídio e nos horários também que mais tem roubo ou homicídio. Não é interessante citá-los, porque citando a gente vai estar desfazendo a operação. Mas tenha certeza que, nesse exato momento, ela está acontecendo na cidade e vai continuar acontecendo. Ok, capitão. A gente agradece esse contato com o senhor e, mais uma vez, parabenizar aqui o comando do 3º Batalhão pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui na região agreste do estado de Alagoas. Certo de que o 3º Batalhão, tanto os comandantes como os comandados, agindo de forma enérgica e dando mais segurança para a população aqui da região agreste, mais precisamente a cidade de Arapiraca e as cidades que compreendem o 3º Batalhão. A gente, mais uma vez, parabeniza e agradece o trabalho do capitão Luciano e também do comandante, o coronel Bolivar. Nick Maroni, voltamos com você nos estúdios.